Boa noite, vamos chegando, vamos chegando, opa, coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre crianças líderes, gente? Eu quero começar perguntando se você tem crianças que são mais difíceis, por exemplo, de obedecer. Que você olha a criança dos outros, você fala, gente, as dos outros obedecem, a minha não obedece assim. Então faça igual, veja, as dos outros obedecem, não. Por quê? O que acontece? Outra coisa, criança que vai para agressividade quando contrariada. Existe na sua vida uma criança que vai para agressividade quando é contrariada? Quando você fala alguma coisa, ela vai para agressividade, ela joga as coisas, ela quer bater em você, ela quer bater nela mesma, ela quer arremessar as coisas. Tudo é uma dificuldade, tem que negociar, tem que combinar, às vezes você combinou, ainda assim não quer cumprir o combinado. Às vezes você já falou de um jeito, você acha que está tudo bem, quando você vai ver na hora, a criança não faz. E também não é fácil de se convencer. É brava, você tem criança brava? Criança nervosa? Criança irritada? Como que lida com o ser humano assim? Uma criança que você fala assim, gente, não parece nem criança, parece um adulto no corpo de uma criança, porque o bicho é nervoso e assim, é determinado, sabe o que quer? É impressionante, eu não sei como é que pode um menino com esse tamanzinho, às vezes tem um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, mas parece um adulto, tem argumento pra tudo, e argumento pra tudo, acontece aí? Argumento pra tudo, tem resposta pra tudo, tem argumento pra tudo, e bons argumentos, por sinal, hein? Meu Deus do céu, dá maracujina pra esse menino, pra ver se acalma! Bravo, irritado, pavio curto, quer fazer tudo sozinho, sai! Eu, eu, eu sozinho, sai! Desafiadora, criança terrível, irritadinha, difícil, difícil, não funciona, gente, parece que tudo enrosca, tudo enrosca, tudo enrosca, ô gente, o que que acontece, meu Deus? A sua criança agita-se rapidamente diante de qualquer acontecimento? Você fala alguma coisa, ah, vai ter o Natal na casa da tia fulana, os primos vão ouvir a criança já, quando que é? Falta muito, aí eu quero, aí ela fica mais agoniada, mais ansiosa, mais assim, zaz, igual chavinho, sabe chavinho? Zaz, vai, é, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Ou então, nossa, hoje nós vamos fazer alguma coisa que você fica, aquela agitação, assim, outra coisa, outra coisa que eu quero fazer é uma pergunta, a criança não esquece das coisas, você fala assim, ela vai esquecer, gente, não, isso aí vai passar, ela vai esquecer, quando chegar lá já nem lembra mais, chega lá e ela, eu quero a pipoca que você falou que ia fazer quando chegar. Já aconteceu isso? Ou, pior, pior, ela ficou brava com você, porque você prometeu alguma coisa pra ela, aí, você não cumpriu, ou ela queria uma coisa, você não deixou, e ela, no dia seguinte, acorda, dá um beijo em você, depois lembra que ainda tá brava e fica brava de novo. Já aconteceu? Você pede desculpa, ela desculpa, mas ainda, hum, não foi, entendeu? Ainda, hum, ainda... Outra coisa, uma criança que você não estimula tanto a competição, sabe? Que você fala, não, cada um é bom numa coisa, isso não é competição, isso não é de ganha-pede, mas ela é competitiva de fábrica, de natureza, ela é da competição, ela compete. Às vezes você nem sabe, ela tá competindo com você, depois ela fala, eu ganhei. Aí você fala, ganhou o quê? Eu comi mais rápido que você. Você fala, mas você não me avisou que era competição? Eu teria competido, então, eu teria dado o meu melhor? Já viu isso? Convive com alguém assim? Identificou? Identificou? Tá encontrando? Sim ou não, gente? Outra característica, você vê se faz sentido com o que você tem aí, os exemplares que você tem aí na sua casa. Tem pra todos os gostos, gente. Criança tem pra todos os gostos. Só que a diferença é que não é a gente que escolhe. Criança tem pra todo gosto, com a diferença que não é a gente que escolhe, entendeu? Uma criança que tem vontade forte. Tem algumas crianças que elas falam assim, eu quero! Aí você fala, ah, mas não dá, tô sem dinheiro. Ela falou, mas eu queria. Aí ela dá uma estranha, tá bom, não tem que fazer o quê? A sua, ou essa que eu tô falando, Eu quero! Aí você fala, ela vai parar de chorar. Aí você fala, uma hora, você já viu essa criança que você pensa que ela vai acabar? Que ela vai cansar? E ela não cansa! Ela não para! Você já viu essa criança? Que ela vê se você não cansasse, é mais fácil você cansar do que ela. Ela cansa você primeiro. Ou então você já começa a fazer, você já dá logo, pra não estressar. Porque você já hoje não tá com paciência, então você já faz logo o que ela quer. Sabe assim? Outra coisa. Quanto mais você fala que não dá, não pode, a criança vai, parece que vai aumentando nela o que ela quer. Você fala, mas meu filho, não dá. Ele fala, mas eu quero! Aí você fala, mas não deixo. Hoje eu não deixo. Ele vai virando Hulk. Parece que quanto mais não você fala, mais alimenta a raiva interna deste ser. Alguém já percebeu alguém assim? Acontece aí na sua vida? Acontece aí? Questiona tudo! Argumenta tudo! Tudo é muito grande, tudo é muito intenso, vira um drama. Tudo que você não consegue, isso não dá agora. Mas você falou, mas você convidou, mas você não me ama, mas você não gosta de mim, mas você... Sabe assim? Às vezes dá a sensação que é o mini advogado. É um negócio assim, você fala, cara, não é possível. Ele tem mais argumento que eu que sou adulta. Tudo muito intenso, intenso. Se fica triste, é muito triste. Se fica feliz, é muito feliz. Se fica frustrado, é muito frustrado. É isso que é bravo, é muito bravo. Muito bravo. Aliás, ficar bravo. Caso emocional, raiva. Raiva. Tudo que é resolver com os pés na porta. Quer dar os pés na porta pra conseguir as coisas. Outra coisa, outra coisa. Se acha. Quer ser o melhor, se acha melhor que todo mundo. Fica se gabando por qualquer coisinha. Faz as coisas, já vem. Olha, mãe. Olha isso, olha. Eu sou bom, né? Olha, mãe. Olha não sei o quê. Ai, eu sou o melhor de todos da minha sala. Ai, eu sou o mais... Já viu isso? A criança fica tentando achar um lugar onde ela é o melhor. Uma coisa que ela é a melhor. E ela fica se gabando pra você. Caso desse negócio que ela acha que ela é o melhor. É uma coisa meio que assim. Meio orgulhosa. Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Presta atenção. Uma criança que é rápida e que não aguenta ficar sem fazer nada. Não aguenta ficar sem fazer nada. É rápido. Raciocínio rápido. Decide rápido. Você quer ou não quer? Quero. Mas você nem viu ainda. Eu quero. Ou então fala assim. Isso aqui. Você quer ou não quer? Não quero. Mas você não sabe. Experimenta. Eu não quero. Não. Eu já falei que não. Então, já viu essa criança? Tem uma aí? Outra coisa, gente. Outra coisa. Outra coisa. É inteligente. Fala com raciocínio seguro. Que às vezes até falando uma coisa que não tá correta. Você acredita. Você fica em dúvida se o que você sabe é isso. Porque ele tem um raciocínio seguro. Ele sabe das coisas. Você fala. Caraca. Como é que ele fala desse jeito? Ele fala 20% não sei o que. Nem é 20%. Mas ele fala com tanta certeza. Você fala. Mas dá uma diferença nesse número, menino. O que ele te falou? É incrível a segurança que esse garoto, que essa garota tem. Pode ser homem, pode ser mulher. Tem gente que acha que é porque é menino homem. Já ouvi isso, viu? Aí isso é coisa porque é menino. Menino é mais assim mesmo. Ah, ah. Pode ser homem, pode ser mulher. Outra coisa. Quer ter sempre razão. Ele odeia estar errado. Não, filho. Não é assim. É assim, sim. É assim. Oi, gente. Não, filho. Tá errado. Mas o meu é desse jeito. Sabe assim? Não, filho. Mas não é dessa forma. Porque é... Não. Mas eu... O meu é diferente. Do meu jeito é assim. O jeito que eu faço é desse jeito. O jeito que eu sei é assim. Não gosta de ser contrariado. Não gosta de ser corrigido. Não gosta de ser ridicularizado, tirar sarro. Não gosta. Ele quer ter razão. Ele quer estar sempre certo. Sim, eu tenho um assim aqui também. Você descobriu. Por isso que eu descrevo com toda clareza. Não só tenho como sou. Né, minha gente? Essa pessoinha também. Porque, né? Na minha vida, Deus fez um negócio assim, ó. Vai fazer, vai pagar na mesma vida. Entendeu? Vai ser assim, vai ter um filho igual. Você vê como é que é. Comigo foi assim. Aqui se faz, aqui se paga. Pá. Outra coisa. Outra coisa. Quando bem novinho. Depois de mais velho, tem umas coisas que vão mudar. Mas quando bem novinho. Rejeita o auxílio dos outros. Não quer ajuda. Eu. Eu sozinho. Eu. Eu. E sai. Sai. Eu. Deixa eu fazer. Aí o negócio é pesado pra caramba. Você fala. Mas você não aguenta. Ele vai lá e aguenta. Você fala. Mas você não consegue. Ele vai lá e consegue. Aí você fala. Mas você vai derrubar. Ele vai lá e não derruba. Algumas vezes derruba também. Claro. Mas isso acontece com todo mundo, né? Mas no geral, ele é mais capaz do que você imagina. Você fica surpreso de ver como é que ele consegue fazer umas coisas que você achava que ele não conseguia com aquela idade. Que ele é pequeno praquilo tudo. Outra coisa, gente. Uma criança que fica rapidamente irada. Vai do zero ao cem, na raiva, na ira, em três segundos. Você fala. Meu Deus. Mas tava tudo bem até agora. O que que aconteceu? Que já tá desse jeito? Quer ganhar de qualquer jeito. Se vai perder, derruba o jogo. Derruba o jogo. Quebra o jogo. Estraga tudo. Já viu isso? Odeia perder. Se ele for perder, ele quer mudar a regra do jogo. Tem isso também. Aqui, ó. Muda até a regra pra estar certo e ganhar qualquer coisa em jogo. Isso mesmo. Começa a querer mudar a regra do jogo. Começa a querer. Não. Vai perder. Já bagunça as coisas tudo. Já para no meio. Já interrompe. Já não quer saber. Outra coisa também. Às vezes, tá numa atividade, tá fazendo um karatê, um judô, uma natação, um balé, uma coisa. Aí descobre que tem alguém lá muito melhor que ele, que se destaca, um futebol, um negócio assim. Não quer mais. Não quero mais ir no futebol. Não quero. Não gosto mais. Não quero mais ir. Não... Já viu isso, gente? Já não quero. Porque eu quero me destacar. E lá eu não tô me destacando. Lá eu sou só mais um na multidão. E eu não quero. Querido, se você respondeu sim à grande parte dessas questões, dessas perguntas, dessas características, é muito provável que você tenha na sua vida uma criança líder. Uma criança líder. O que é uma criança líder? Uma criança que nasceu com o instinto de liderança dentro de si. Não necessariamente significa que essa criança vai ter um líder na vida profissional. Provavelmente sim. Mas não é necessariamente isso. Não é garantia. Ela pode virar artista. Ela pode virar outra coisa. Mas ela tem dentro de si o instinto de liderança. Se você pariu um líder, se você adotou um líder, se você convive com uma criança líder, você precisa saber como educar uma criança líder. Como conduzir, como guiar pela vida uma criança líder. Porque não é fácil. Não é simples. Não funciona na base do grito, de quem fala mais alto. Não funciona na base da ordem. Ela nasceu pra mandar e liderar. Você acha que ela vai se submeter e baixar a cabeça fácil pra você mandar e liderá-la? Não vai. Não vai. Uma criança líder, ela demora a se curvar. Ela tem um orgulho. Ela é mais difícil porque ela quer mandar. Ela quer liderar. Se você entrar numa disputa de poder com uma criança líder, você vai ter muita dificuldade na sua vida. Você vai quebrar o vínculo com ela. Crianças introspectivas, introvertidas, reservadas, também podem ser crianças líderes? Sim. Sim. Por quê? Porque o instinto de liderança, ele tem a ver com um dos quatro temperamentos. Todos nós temos os quatro temperamentos. Portanto, dependendo da combinação entre primeiro e segundo, eu posso ter crianças líderes introvertidas, introspectivas. Posso. Não tem a ver com sexo. Tem gente que fala, é coisa de menino homem. Não. Tem a ver com temperamentos. Outra coisa. Isa, até qual faixa etária que é assim? Até morrer. Porque tem gente aqui também querendo conectar a questão da criança líder, tanto ao sexo, quanto à faixa etária. Isa, até qual idade? Não tem a ver com faixa etária e não tem a ver com sexo. Isa, então tem a ver com o quê? Tem a ver com o temperamento, a combinação de temperamentos desse ser humano. E aí, eu preciso entender como que a cabeça desse líder de um, dois, três, quatro, cinco, dezesseis, dezoito funciona. Se eu entender a cabeça dele, eu vou saber falar com ele de um jeito que dá resultado. Essa é a criança, gente, que faz birra. É a que mais faz birra. É a única? Não. Mas é a que mais faz. É a que tem as birras mais intensas. É a que tem as birras mais frequentes. É a que tem mais dificuldade para cumprir rotina, para fazer a vida acontecer, para obedecer. É a criança que tem mais dificuldade para obedecer, porque ela não quer obedecer, ela quer ser obedecida. O sonho dela é ser o adulto para poder mandar. Tem criança que já falou isso. Eu queria ser o adulto para poder mandar, porque tudo que você me manda, eu tenho que fazer. E eu não posso mandar nem você, e eu não posso mandar nem ninguém. Você já viu criança falar isso? Eu já ouvi muitos relatos, mas muitos relatos. Eu queria ser o adulto para eu poder mandar, porque você me manda, e eu não gosto, e eu me sinto humilhado quando você fica mandando em mim. Eu me sinto preso numa jaula quando você fica controlando a minha vida. Eu me sinto igual um marionete, assim, ó, quando você quer determinar tudo que eu tenho que fazer, tudo. Desespero. Essa criança, gente, ela se sente humilhada. Essa criança não fica feliz se a gente não souber como guiá-la. E mais do que não fica feliz e fica humilhada. Ela pode ser uma criança que começa a exacerbar a raiva. Fica uma criança raivosa. Uma criança agressiva. Uma criança terrível. Uma criança destruidora, muitas vezes. Destrói objetos. Destrói relações. Destrói a vida social. Porque tem outras pessoas que já não querem mais encontrar com você por causa do comportamento agressivo da sua criança. Acontece por aí? Me conta. Quem já tá passando pelas consequências de não conseguir guiar uma criança líder? Consequências realmente de acessos de raiva. A criança se joga no chão. Você já fica... Meu Deus, não vou mais sair com essa criança. Eu não sei. Eu não consigo controlar. Eu perco o controle da situação. A criança agride as outras. As outras começam a não querer ficar perto da sua criança. Começa a ter problema na escola. Muitas vezes. Começa a ter problema na escola. Por quê? Porque é agressiva. Morde as outras. Bate nas outras. Briga com as outras. Arranca o brinquedo. Empurra. Essa criança é assim. Então, minha gente, essa é a criança que faz mais birras. Essa é a criança que tem mais dificuldade de obedecer. Essa é a criança. Tudo isso junto. Agora, presta atenção em uma coisa. Tem jeito. Vou repetir. Tem jeito. E é a gente que precisa saber como conduzir. Eu comparo as crianças líderes com as águas de uma grande cachoeira. Você pega uma represa e coloca aquela água toda represada lá. E cria uma hidrelétrica. Aí, quando você direciona aquela água toda na hidrelétrica, ela é tão potente, ela é tão forte, que ela produz energia para iluminar um país inteiro. Vende energia elétrica para outros países. De tanta força, de tanta potência que ela tem. Agora, não faz a hidrelétrica. E deixa a água até romper a barragem. Ela sai destruindo tudo. Alaga tudo. Mata a gente afogada. Passa por cima de todo mundo. É só destruição. Qual é o seu papel de adulto, de guia, de uma criança líder? Ser a estrela guia do seu filho. O que é isso? É alguém que sabe construir a hidrelétrica. Para que a água, aquela energia toda de raiva, produza luz. Seja proveitosa. Seja útil. Seja canalizada para coisas úteis. Para coisas boas. Para coisas potentes. Tá entendendo? Agora, eu te falo. Construir uma hidrelétrica. Hidrelétrica é tarefa simples. Tem gente que fala assim. Isa, eu queria uma dica para me ajudar com o meu filho estar mordendo os outros, batendo agressivo. Eu falo. Vem cá. Deixa eu te ensinar a construir uma hidrelétrica. Não é uma tarefa simples. Eu posso te dar algumas dicas aqui. Mas se você quer aprender a construir uma hidrelétrica, você tem que fazer cinco pontas da estrela guia. Você tem que desenvolver inteligência de comportamento. Você tem que desenvolver inteligência de comunicação. Você tem que desenvolver inteligência de consciência. Você tem que desenvolver inteligência de emoção. E você tem que desenvolver inteligência de evolução. Há cinco inteligências para guiar os quatro temperamentos. E as cinco pontas da estrela, estrela guia, para você conseguir conduzir a sua criança para o sucesso, para a felicidade, para a alegria, para viver bem com ela mesma e com os outros. Para saber usar a potência que Deus lhe deu. A energia que Deus colocou nessa criança toda. E lhe confiou. Se ele confiou a você, é que ele confia que você tem competência para conseguir guiar. Entende, gente? Passa por onde? Passa por onde conduzir essa criança líder. Primeiro. Primeiro de tudo. Parar de querer mandar nela. Oi? Sim. Se você tem um líder, você tem que parar de subestimar a inteligência dele. E começar a conversar com ele um pouco mais de igual para igual. O que você acha? Qual a sua opinião? Você acha que dá tempo de ir lá agora? Você quer muito ir lá agora? E que horas são? E onde que nós combinamos de hoje, gente? Já está na hora de sair? Será que dá tempo? Então vamos botar aqui na agenda que nós vamos, assim que voltar, nós vamos fazer isso aí? Pode ser? O que você acha? Começa a conversar com ele de mais igual para igual. Construa as decisões com essa criança. Não entregue a decisão de cima para baixo. Tem gente que fala, mas eu explico o porquê do não. Quando você falou não, essa criança já foi invadida pela raiva, que ela não está escutando mais nada. Ela já está com ódio de você. Porque você falou não para o que ela queria. Aí você está explicando aqui, ela já não está mais escutando. Ela está com raiva. Ela quer bater em você. Ó, a criança quer isso aqui, ó. Tem um negócio desse aqui. Aqui em cima da mesa. Ela pegou, ela falou assim, eu quero isso aqui. Aí você, aqui está a criança falando, eu quero. Aqui está o que ela quer. Aí vem você aqui no meio e fala, não, por que não dá tempo? Por que nós estamos atrasados? Por que? Para onde vem a raiva da criança? Para você. Você se coloca como um obstáculo entre a criança, que é uma força da natureza, uma cachoeira potente, cheia de energia. E o que ela quer. E você entra aqui no meio, como um obstáculo chato, que não deixa a criança acessar o que ela quer. Não, amor, isso não é inteligente. Isso não é inteligente. O que eu faço então, Isa? Vem aqui para o lado dessa criança. Você quer isso aqui? Ela fala, eu quero. Aí você fala, isso aqui é legal mesmo. Ela fala, é muito legal. Eu quero muito, mamãe. Eu quero muito, papai. Você fala, eu quero que você queira também, porque isso é muito legal. Agora você já reparou com isso daí, como é que é? Você já viu o preço? Quanto é que custa? Eu não sei. Quanto é que custa? Vamos ver. Oi, ia. Vamos tirar uma foto para a gente ter aqui e ver no detalhe? Vamos. Vamos pesquisar mais? Nossa, é caro, né? Mas eu quero. Eu também quero. Como será que a gente consegue para conseguir isso, hein? Ou, como será que a gente pode ver em segurança, hein? Ou, quando será que a gente pode fazer isso? Porque isso aqui é qualquer coisa. Qualquer coisa que a criança queira. Não se coloca como um obstáculo entre ela o que ela quer. Se coloca aqui do lado dela para conversar sobre o que ela quer e como, quando, de que maneira viabilizar que ela consiga o que ela quer. Você ajuda a criança a alcançar o que ela quer quando der da maneira adequada, em segurança, onde é mais indicado. Faz toda a diferença. Você precisa saber. Você precisa dominar o idioma que abre, a chavinha que abre a cabeça dela. Você precisa entender de cérebro. Você precisa entender os metaprogramas, o modelo mental, o mindset da cabeça da sua criança. Para você conseguir guiar, orientar, conviver em paz. Porque senão você vai ficar só brigando, só brigando, só confusão, só confusão. Só confusão, tem gente que nasceu com uma criança tão líder, tão difícil, que a vida era uma paz antes da criança. Virou uma guerra depois dela. A vida era uma paz. E não subestima. Que criança de dois anos já entende muito mais do que você imagina. Não subestima. Vocês não têm ideia do que uma criança de um ano e dois é capaz de entender. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Amores, vamos ser estrela guia das nossas crianças. Vamos desenvolver as cinco inteligências para guiar os quatro temperamentos. Vamos viver a disciplina do equilíbrio. Equilíbrio dos temperamentos. Equilíbrio entre adultos e crianças. Equilíbrio entre adultos, crianças e ambiente. Isa, uma criança pode chutar as coisas? Qual você acha que é a resposta? Lógico, gente, depende. Que coisa? Se for bola, pode. Se for alguma coisa que não estraga, tudo bem. Chutar uma árvore. Quer dar um chute na árvore ali? Pode. Agora, a criança pode chutar a poltrona da frente do avião? A poltrona da frente do avião? Não. A poltrona da frente do avião? Não. E se tiver vazia? Hum. Percebe como é que vai mudando? Percebe? Como é que a coisa vai se constituindo? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com as respostas prontas. A gente precisa aprender a ter a disciplina do equilíbrio. O equilíbrio envolve o contexto. O equilíbrio envolve a situação. O equilíbrio envolve muita coisa. A criança pode abrir o armário da casa de alguém e tirar as coisas que estão dentro? Sabe o que diz isso? É tão interessante. Sabe qual é a resposta pra essa pergunta? Depende. Olha pra cara da pessoa. Perceba. Ela deu sinais ali, ó, de que tava agoniada. Não pode. Agora, se o dono falou, tudo bem, ela tem um ano e meio. Essa aqui, ó, é só meu armário de Itapué. Não vai quebrar nada. Deixa ela brincar enquanto nós conversa. Pode, pode. Tá tudo bem. Equilíbrio. Equilíbrio. Disciplina do equilíbrio. Entender o contexto. Entender a situação. Olhar pra pessoa. Calibração. Já ouviu falar em calibração? Mais uma ferramenta da PNL. Calibra o outro. Vê como é que tá. O outro tá bem? O outro tá interagindo? O outro tá aberto? Receptivo? Dizendo que tá tudo bem de verdade? Ou tá falando só pra não perder o amigo? A gente precisa aprender a ler, gente. A ler os sinais do outro. A inteligência, ó, de comunicação. Inteligência de comportamento. Inteligência de consciência. Saber que a maneira como você conduz a sua criança líder tá determinando a autoestima dela. A identidade dela. As crenças que ela tem sobre ela. As relações que ela vai estabelecer no futuro. Não é brincadeira. Inteligência das emoções. E inteligência de evolução. Cada fase da vida da criança. A evolução nossa também como seres humanos. É sobre isso, gente. Vamos junto. Tchau, tchau.